O novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, anunciou no sábado que acelerar o programa de vacinação e melhorar os serviços de saúde são as principais prioridades do governo. O país enfrenta uma nova vaga de infecções de Covid-19 e o número oficial de mortos já ultrapassa os 100 mil. Dos mais de 80 milhões de habitantes, apenas 5 milhões receberam duas doses da vacina.